O BBB 24 vai começar agora, dia 8. Infelizmente, alguns ex-BBB, bastante conhecidos, já faleceram. Para quem não sabe, o BBB 24 vai ter uma nova dinâmica. Terão anônimos, como sempre, de 3 anos para cá, o camarote. A novidade é o puxadinho, que com certeza, se esses que morreram estivessem vivos hoje, estariam cotados para o BBB 24. O ex-brother André Almeida, o cowboy, faleceu em 2011, aos 37 anos. Ele foi vítima de um assassinato em uma chácara, em alumínio, no interior de São Paulo. O crime segue até hoje sem solução. Ele foi o primeiro eliminado da nona edição do programa, deixou mulher e quatro filhos. Josi, psicóloga e cantora Josi Oliveira, também está entre os participantes que morreram após o reality. Coincidentemente, a mineira de Juiz de Fora também integrou o grupo da nona edição. A ex-cista morreu em setembro de 2020, aos 43 anos, depois de complicações ocorridas, numa cirurgia para tratar um aneurisma. Ela foi a sexta eliminada da temporada. Edilson Buba Tendo participado da quarta edição do BBB, o empresário curitibano Edilson Buba morreu em 2006, aos 34 anos. A causa da morte foi um câncer no abdome. Buba havia fundado uma ONG de assistência a dependentes químicos. Também voltou a mídia ao posar nu para a revista G Magazine. Na temporada em que participou, ele foi o sexto eliminado. Nonô Ele era conhecido como o Vô Nonô na nona edição do BBB. Norberto Carias dos Santos morreu em 2017, aos 72 anos. Também devido a um câncer, o ex-participante considerava... Um dos mais velhos a entrar na casa foi eliminado do programa no segundo paredão daquela temporada. Que Deus conforte o coração de todos e que eles possam descansar em paz. Deixa o like, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.